Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é as clientes desmarcaram, o que fazer nessa situação? Então, bora pro vídeo! Ei, você aí! Dúvidas sobre bronzeamento? Conheça a empreendedora e personal bronze Feitosa Bronze, especialista no ramo de bronzeamento, formada em estética desde 2013. Aprenda com quem entende do assunto, faça parte do mercado da beleza que mais cresce no Brasil, o de bronzeamento natural. Conheça o canal Feitosa Bronze no YouTube, um dos mais acessados e com maior relevância nacional. Anote suas dúvidas e faça sua inscrição. Vagas limitadas! Então vamos lá, meus amores, eu vou contar um fato que aconteceu agora aqui comigo. Ontem, duas clientes marcaram, tá? Marcaram, falaram que ia vir fazer o bronze de sol, quanto que era. Aí você foi lá, deu toda aquela atenção, explicou. E depois, essa cliente simplesmente manda mensagem. Hoje, né? Na realidade, confirmou hoje, falando que vinha. Não, eu vou, 10 horas a gente tá aí. Beleza. Agora são 9 horas, ela acabou de mandar mensagem falando que a outra moça que vinha com ela tá com gripe. Aí eu falei, ai, tudo bem. Mas a próxima vez que você for marcar, a gente vai trabalhar com o pix antecipado. Por quê, meus amores? Tem que ser desse jeito. Porque senão a pessoa fica enrolando, vem um dia que quer e olha o sol que tá aqui hoje, né? Eu tô passando essa experiência pra vocês, por quê? Quando você for marcar qualquer cliente, ou você pode tá pegando um adiantamento, ou até mesmo você pede pra essa pessoa fazer um pix. Olha, veja bem, se a pessoa, as pessoas normalmente elas só pensam nela mesma. Ela marcou horário, confirmou hoje de manhã e depois de meia hora ela desmarcou. Aí, pensa um pouco. A mãe que tem filho foi lá, contratou uma pessoa pra ficar com o filho, contratou uma pessoa pra ajudar a passar produto e essa pessoa simplesmente não vem. E você fica no prejuízo. Então, vocês têm que fazer o quê, meninas? Quando for marcar qualquer cliente, peguem adiantamento. Ah, e você quer marcar? Quer. Ó, a gente trabalha dessa forma, a gente trabalha com adiantamento no pix. Você pode dar a metade do valor, a metade do valor quando você for vir. Se não puder vir, avisa com antecedentes, porque daí a pessoa tem um compromisso com você. Porque assim, não, meus amores, eu, olha, tenho muita experiência. A pessoa marca e fala que vem e depois, em cima da hora, fala que não vai poder ir, né? E aí fica como? A gente fica cheio, né? Cheio de vontade de esganar essa cliente porque não teve esse comprometimento com você. E eu fico na vida com essas coisas, porque eu sou muito compromissada. Eu acordo de 5 horas da manhã, eu arrumo meus filhos, eu levo pra creche. Aí eu combino com a moça que trabalha aqui perto pra vir, pra me ajudar. Aí eu combino pra outra pessoa ficar com a babaca, minha filha. Aí chega aqui, todo mundo esperando, todo mundo bonitinho, uniformizado. Pra quê? Pra nada, porque a cliente não vai vir, né? Então, meus amores, trabalhe dessa forma pra vocês não saírem perdendo. É muito chato vocês ficarem esperando, esperando, esperando e a pessoa não aparecer. Pelo menos tem algumas pessoas que avisam, outras não. Outras marcam, simplesmente não aparecem, não falam nada. E se você trabalhar dessa forma, vai ser muito, como posso dizer pra você? É uma coisa fixa, né? Se a pessoa não vir, ela vai ter que avisar, porque ela colocou dinheiro aí. O pessoal só respeita, meus amores, quando mexe no bolso, né? Vai lá, mexe no bolso, dá a entradinha pra você ver, sei lá. Nossa, eu paguei lá, vou ter que ir. Tá entendendo? Porque senão a pessoa desmarca, vem a hora que quer. Ou até mesmo nem marca, nem avisa nada, desaparece. E você foi lá, programou, tá entendendo? A gente tem que ser mais adulto, tem que ter mais compromisso com as coisas. Tá bom? Então, era isso que eu ia deixar pra vocês. Se for marcar cliente, peça um pix adiantado ou total. Não fique aí no prejuízo, tá bom? Igual eu fiquei. Então, o que eu passo pra vocês aqui no canal? É o meu dia a dia, é o que eu vivo. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E é isso, meus amores. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma a desculpa. Um beijo no coração de vocês. Sucesso, deixa o like aqui pra Feitosa, que eu vou estar gravando mais vídeos assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ganhe dinheiro mesmo sem sol. Com o curso Bronze Gelado, você trabalha o ano todo. A Feitosa Bronze oferece curso completo, todo detalhado, que vai te levar a um patamar profissional jamais imaginário. Aqui você vai aprender bronze gelado, a jato, flash, neon, duplo, ouro, turbinado e na luva. Para trabalhar no conforto da sua casa, com flexibilidade de horário e baixo investimento com lucratividade alta. Quer saber mais? Clique aqui.